Hoje a gente tem um pedido da Natura Ciclo 10 cheio de acessórios, de necessários lá do Outlet, vamos ver? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem vindo ao canal para mais um vídeo de abertura de caixas, quatro caixas da Natura Ciclo 10. Peguei bastante necessário e acessórios em geral, acho que alguns acessórios lá do Outlet, em pório, antigo em pório. E mais alguns produtinhos e vamos ver, vou mostrar para vocês, quero pedir, quem não for inscrito, inscreve no canal, ativa os sininhos, quem puder deixa o like. Link da loja digital da Natura, Espaço da Natura, com cupom de desconto, está aqui na descrição do vídeo. Link da minha loja da Shopee, que muitos produtos estão anunciados lá, tá? Da Natura e outras marcas aí, minha lojinha da Shopee. E dê mais links aqui na descrição do vídeo e vamos lá, abrir a primeira caixa. Olha aí, gente, são quatro caixas, mas pareci... Vou tirar esse aqui. Quatro caixas super levinhas. Nunca recebi caixas tão levinhas assim da Natura. Olha, já vimos aqui que eu pedi o Essencial Elixir, que está no Inbatíveis aí do Ciclo. Eu gosto muito de ter esse Essencial aqui no estoque. Validade 2027. Então aqui temos o masculino, eu pedi três, tá? Mais um aqui. E do feminino... Temos três também. Não. Pode ser que... Vai ter, eu acho que mesmo, uma quantidade lá na outra caixa. Aqui temos dois. Validade em maio de 2027. E aqui tem dois Lunas Absoluta. Tá na Inbatíveis também, gente. Se eu pudesse, eu pegaria muito mais. Mas eu exagerei no pedido de Essencial Actos no ciclo passado. Então, não pude pedir todos os Elixirs, esse Essencial Elixir, que eu gostaria, tá? Ah, e tem um deitado aqui embaixo, ó. Então, três femininos também, tá? Tá aqui o outro. Veio a mostrinha aqui de Lumina. Antiqueda e crescimento. Acho que eu pedi no resgate de pontos, tá? Porque não tinha nada, nada, nada no resgate de pontos. Aí eu pedi isso aqui. E o Homem Elo. Não tinha nenhum perfume feminino no resgate de pontos. E aí eu tô vendo o produtinho aqui que eu tô muito chocada. Ai, que desânimo, gente do céu. Peguei isso aqui lá no Outlet, achando que era um creme. Não sei que creme que eu achei que era, mas não achei que era tipo uma amostrinha, gente. Não compensou esse aqui, tá? E aí vamos ver aqui o que que veio. Eu fiz muita necessaire essas coisas, tá? Ah, frasqueira do Mamãe Bebê. Vamos abrir. Teve alguns que eu pedi só um e teve uns que eu pedi mais que um. Mamãe Bebê, gente. É um produto, assim, que se você coloca um acessório, é bem vendido, tá? Ai, que gracinha. Olha, esse aqui eu acho que é um produto que chama atenção aí num anúncio, num kit. Você coloca um pouquinho a mais aí do valor que você pagou e ganha nos produtos também, tá? Olha que bonitinha. Depois tem que desamassar, né, gente? Não é barato, tá? Olha como que é. Uma mancheirinha, né, frasqueira. Bem bonitinho, gente. Eu acho que esse aqui... Compensa. Mas, assim, tem que ver, tá? Se você tem vendas, se você tem produtos aí pra fazer kit. Eu acho que a Natura podia ter feito um pouquinho mais barato, isso aí, né? Esse aqui. Kayak, oceano, toalha. Eu fui pegando lá, gente, tá? As coisas. Eu tenho um Kayak, oceano aqui, pedindo ciclo passado. Então, nada impede a gente fazer o kit. Eu vou abrir, gente, porque é dificilmente vender assim, né? Olha! Olha ela, gente! Muito gostoso ao toque. Não sei pra enxugar, mas uma toalha de praia, né? Ah, gente! Uma toalha pra praia. Deu pra ver aí? Abre mais aqui, tá? Com peixinhas no mar, oceano. A vida... Leão aí que eu não consigo ler. A vida pede um mergulho profundo. Fundo? É. Achei engraçada a frase. Ó, do outro lado, toalhinha. Gente, parece que é muito boa, mas eu não sei. De pegar assim. Gostosa o toque, bem macia. Me surpreendi positivamente. Eu não dava nada por essa toalha aqui, gente. Nada. Tá? Tava só já pensando de fazer o kit. É 100% algodão. Tá? É 100% algodão. Já ganhou pontos aí, gente. Muitos pontos. Tem 70 centímetros por 1,30 metro. 1,3 metro. Fabricado no Brasil. Por Dohler. D-O-H-L-E-R. Tá? A fábrica. Olha. Não esperava me surpreender com essa toalha aqui. Eu só peguei que tava lá. Eu quis pegar uma coisa de cada. Não peguei tudo não, tá? Acho que teve uma bolsinha lá. que eu não quis pegar. Não lembro se de Lula ou de Essencial. Agora o organizador de carro do Mamãe Bebê. Nossa, veio um negócio de carro aqui. Esse aqui eu peguei mais, eu acho, gente. Olha só. Gente, eu achei lindo. Pra quem tem filho aí, pra colocar no carro. Olha, gente. Não esperava nada. E veio muito, hein? Esse aqui eu achei que ia ser bonzinho, mas tô me surpreendendo muito com os produtos. Por enquanto... Ó, tem dois bolsos aqui. Aqui não é uma bolsa, tá? O organizador de carro é mais... Cabe menos coisa. É mais pra ficar assim mesmo, né? Atrás ali do banco. Gente, muito legal. Esse aqui, se eu não me engano, eu peguei cinco. Vamos ver nas outras caixas. Vai ter caixas que eu vou abrir, que eu já abri os produtos aqui. Vamos ver. Mais um organizador desse do Mamãe Bebê. Organizador de carro. Então nem vou abrir, claro, né? Gostei, gente, por enquanto. Ó, então eu vou lá pegar a segunda caixa. Olha, gente, dá pra segurar aqui com uma mãozinha. Ó, tá muito leve. Então todas assim, tá? Mais produtinhos aí nos saquinhos. Prasqueira do Mamãe Bebê. Prasqueira do Mamãe Bebê. Prasqueira do Mamãe Bebê já são três, quatro, cinco já, né? Eu achei que eu tivesse pego cinco. Não, peguei mais, né? Seis, ó, mais um. Ufa, uns aqui diferentes. Vamos ver o que que é. Deixa eu voltar esses daqui. Ah, necessário do meu primeiro mordo. Ah, que bonitinha pra fazer kit, gente, olha. Eu só achei que o material dela fosse um pouquinho diferente, sabe? Olha, por dentro ela é rosa. Como o zíper é rosa, também pink, ó. Pink com vermelho fica bem legal, né? Deu pra ver que é pink? Que que... Assim. É bonitinha. Mas eu não gostei desse material plástico aqui, que parece um plástico mesmo, tá? Talvez não dê pra ver, assim, ó. Ao pegar, assim, parece um plástico. Eu acho que podia ser um material mais... Pelo valor, podia ser um material melhor. Deixa eu ver se eu consigo ver dentro a etiqueta o material do que que é. O forro é 100% poliéster e a espuma 100% polietileno. O tamanho principal, poli... O principal tá aqui, 100% policloreto. De vinila. Material livre de eftalato. É um plástico, gente, né? Quase destruí aqui pra poder enxergar lá dentro. Mas tá aí, pra kitzinho, assim, é bonito. Mas eu acho que o valor poderia ser mais baixo de tudo, aliás, tá? De tudo. Vou pegar a terceira caixa. Mais um monte de necessaire. Vamos ver todas. Ó, gente, vou voltar aqui as que eu já mostrei, tá? Primeiro humor. Então, separei aqui as que eu já mostrei. Deixei aqui do rodinho. E tem tudo isso aqui pra gente ver. Tem a necessaire do Kayak Aventura Feminino. Essa é a primeira decepção aí das necessaires. Não gostei, mas é gosto pessoal, tá, gente? Ó, ela não tem, assim, zíper. Não tem botão, não tem nada. É um saco. Um saco, assim, ó. Não parece que é funcional, sabe? Um saco pra você colocar umas coisas dentro. E aí, pra fechar... Não fecha, né? Porque fica só um botão aqui. Então, essa é a primeira decepçãozinha, mas eu já sabia já, gente. Não tava esperando grandes coisas, tá? Então, quando a gente gosta, sim, surpreende, tem que elogiar mesmo. Essa aqui... E eu olhei assim, que era a dúvida, mas pedi pra vender aí com algum Kayak. Vamos ver o próximo. Necessaire de todo dia. Ai, ai, ai. Ah, tá. Ó, essa aqui tava bem assim lá. Eu imaginei que ela fosse bem assim do jeito que ela tava mostrando certinho essa, ó. Quando tem amor, leve pra onde for. Bonitinha. Essa aqui é uma necessaire aí de viagem, pra levar coisa pro banheiro. Ó, ela é... Tem um revestimentozinho aqui que parece impermeável dentro. Não sei. Tem 100% algodão aqui, no tecido principal. E poliéster e outras coisas aqui e tal. E tem plástico também. Essa eu achei bem bonitinha, gente. Bem bonitinha. A cor, tudo, né? Funcional, achei essa. Então, por enquanto, só é o Kayak Aventura ali. Ainda bem que eu só peguei uma, né? Agora, a do Kayak Clássico Masculino. Uma necessaire no Natal de 2021. Ah, essa aqui eu acho que eu peguei mais, gente. Mas não tenho certeza. Se no final acabei tirando. Que essa aqui, eu achei que ia ser bonita. E é, gente. Essa sim, ó. Bem melhor do que aquela... Bem melhor, né? Olha aqui. O tecido imita um azul jeans aí, com aranja, zíper. Achei linda essa aqui. Ó. Tem aqui uma alcinha pra carregar. Muito legal. Ah, não, gente. Melhor do que legal. Olha aqui. Que máximo. Gente, tem um ganchinho que a pessoa pode pendurar lá no negócio do hotel, deixar assim. É pra isso, né? Eu acho. Que legal. Meu. Olha. Essa foi a mais top até agora. É a que mais me surpreendeu, gente. Olha. Coloca coisas aqui no bolsinho. Fica de pezinho ali, ó. E aqui coloca mais umas coisas. Bastante coisa. Pode deixar assim, ó. Nossa. Que linda. Que linda e útil. Essa aqui sim, Natura. Essa aqui tá de parabéns. Gostei muito. Não. E olha o que tá escrito aqui, gente. Tem uma etiqueta aqui, ó. O tecido dessa necessaire de caiaque ganhou um novo começo. Ele é sustentável. Dispensa o uso de processos químicos. Economiza até 100% da água durante sua fabricação. Ao usá-lo, você faz parte de um movimento que muda o mundo e a história. Mais beleza, menos lixo. Show. Show essa aqui. Tomara que eu tenha pego outras, gente. Mas não sei, não. Fiquei com medo. Eu achei que essa... Eu cheguei a pôr umas 5 no carrinho. Não sei se eu tirei. Fiquei com medo de ser tipo assim, sabe? E daí eu me arrepender. Agora é uma necessaire de todo dia de inverno. Ah, essa aqui com plástico e forrada com tecido. Bem bonita. Bonitinha. Tá? Nada demais assim. Olha por dentro. Nada demais, mas bonitinha assim. Útil, né? Pra uma necessaire. Pra colocar em cima da pia, do banheiro, assim, quando você vai viajar e tal. Porque daí não molha. Contém a morme leve onde for ali, né? Gostei dessa flor vermelha aqui. Achei bem bonitinha. Vou fazer um kit aí, ó. Com produtinhos. Agora mais uma do todo dia. Cereja e avelã. Também contém a morme leve para onde for. Essa aqui é do Natal de 2022 e outra de 2021, parece. Não, e só tá falando de inverno, né? Pera aí. Olha essa, gente. É uma gracinha também. Olha, tem uma alcinha que eu acho super útil, gente, ter alcinha. Acho que todas podiam ter. Olha que linda a cor. Ó, bem bonitinha. Bem feitinha, assim, sabe? Uma gracinha essa aqui. Só que cara, né? Natural. Vou fazer mais baratinho pra não é esse. Dá a impressão que o valor, assim, que a gente pagou, tipo, no Outlet é valor caro ainda se a gente fosse comprar como um cliente, assim, o comércio, né? Mas agora é do essencial masculino necessário do Natal de 2021. Vamos ver. Hum, essa aqui é chique, gente. Olha. Imita aí um couro, um corino, né? Tem uma alcinha. Como que ela é? Ah, é assim. É triangular, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, o zíper. Elas vêm toda amassada, né? Que de ficar ali na caixa. Tudo aí pra... A gente tem que dar uma desamassadinha. Então ela é assim, triangular, ó. Tem alcinha aqui. Podia ter uma etiqueta aqui escrito Natura ou Essencial, né? Não sei, igual tem nas no Boticário. Essa aqui engana bem, tá? Mas pegando assim... Não é das melhores, gente. Dentro tem uma rendinha aqui. Eu acho que essa aqui a qualidade faltou um pouquinho a desejar. Dentro tem uma etiquetinha essencial. Deixa eu ver se fala o material. 100% PVC. Falei pra vocês? E que engana. E dentro é poliéster. É tipo um plástico também, tá? Por isso que engana. Dá a impressão que é um corino. Mas é só você pegar, manusear um pouco, você já vê que não é. Então, por isso que eu falei que deixa um pouco a desejar, assim. Tem mais vista do que se você for analisar bem, assim. Pelo valor, isso não compensa, não. Tô dando minhas opiniões sinceras aqui, pessoais, tá, gente? Eu ia botar tudo pra venda. Vou pegar a última caixa. Mais algumas aqui. Vamos ver. Esse shampoo, eu não sei porquê, mas apareceu pra mim resgate lá de vale ponto. Um ponto. Um. E aí tinha quatro shampoos de soul. Aí eu peguei esse shampoo seco e ressecado, tá? Gente, mais um negócio de cada aqui. Não tem nem repetido mais. Então, repetido, muitos eu só peguei aquele do Mamãe Bebê Organizador de Carro. A frasqueira não, porque eu achei que tava muito caro, né? É, o que mais? E o do Meu Primeiro Humor foram as minhas escolhas pra pegar mais quantidade. Infelizmente, eu não peguei aquele do Kayak, tá? Porque pra mim aquele lá foi o mais bonito. Desparado. Gostei da toalha também. Gostei dos kits primeiros, assim. Tirando aquele do Kayak, que é pintura feminina, eu acho que... E do Essencial, que eu não gostei muito também, não. Mas, assim, né? É vendado, tudo por um kit. Fica legal. Eu compraria mais o Kayak, gente. Se eu encontrar mais aquela necessaire, tá? Com aquele zíper laranja lá, eu vou comprar vários. Gostei mesmo. Vamos ver agora aqui. Vou tirar a caixa pra facilitar. Temos mais uma toalha de banho. Essa aqui é do Nature. Ah, é uma graça, gente. Bem gostosa o toque. Macia. Bem parecida, assim, a textura, tudo com a do Kayak ociono. Olha que coisa mais linda. Vai ir pra uma praia também, piscina, né? Ai, gente, vale a pena. Eu acho que essas daqui valem mais do que umas necessairezinhas ruins aí que eu peguei. Olha que linda. Linda, gente, tá? Se vocês verem, tiver promoção mais no Outlet, mais baratinho, vale a pena. Pra quem tem criança aí, ou quiser fazer um kit pra dar de presente. Bolsa multifuncional do Essencial Exclusivo. Nossa, gente. Essa tá muito bonita. Muito bonita. Eu falo a verdade aqui pra vocês o que eu acho de cara, tá? Tanto que olhar, o material é mais macio que aquele do Essencial masculino. A cor tá muito chique, tá linda essa alcinha. Dentro tem alguma alça aqui maior, deixa eu ver. É. Eu vi que tinha alguma cor. Ó, dentro é toda preta. Muito linda, gente. Eu acho que serve de bolsa mesmo. Olha! Vem aqui, ganchinho, ó. Gente, compensou muito. Tudo bem que o material pode ser, assim, que não é durável e tal. Mas, olha. Como bolsinha, eu usaria. Eu usaria numa boa. Tá muito bonita essa daqui, gente. Tá muito bonita, de verdade. Vocês verem essa aqui, ó. O kit do Essencial Exclusivo. Feminino. Essa aqui compensa, gente. Tá linda. Tô até querendo pegar pra mim, gente. Agora como faz? Agora do querer pra ver. Necessaire. Ah, essa aqui é a mais nova, atual, assim, né? Tá aí. Essa aqui já é bem conhecida, né? Ela é maior do que aparenta na revista. Mas essa aqui eu já tinha pego uma aí um tempo atrás. Essa aqui eu já conhecia. Boa essa aqui, gente, tá? Material bom, assim. Parece que compensa também. Essencial Clássico Masculino. Uma mochila de paz 2021. Ai, ai, ai. Tô com medo de abrir. Isso é igual aquela necessaire do Essencial. É assim. Ele é gostoso como a bolsa do Essencial Exclusivo ali, tá? Ah, gente. Eu só não gosto de coisa assim, ó. Que não tem um zíper, sabe? Isso aqui eu já não gosto muito, não. Se é pra mim, pra comprar, ou mesmo pra eu dar um de presente, assim, eu prefiro diferente. Essa finalização aqui. Eu preferia com um bolsinho aqui. Mesmo aquele, sabe? Como que fala? Aquele de pressão, assim. Mas são detalhes, né, gente? Detalhes que fazem aí. Ó, aqui tem o zíper. Melhor, né? Ufa! Melhor. Ó, e dentro, assim, uma mochila aí, normal. Achei bonitinha. Fabricado no Brasil. 65% algodão e 35% free... Fita lá. Aquela material lá que tem nas outras coisas. Deve ser esse aqui, ó. Essa parte aqui, tá? E esse aqui é 100% algodão, essa outra parte. Então foi isso, gente. O que vocês acharam? Quais vocês gostaram mais? Quais vocês não gostaram? Eu já deixei meio claro aqui, né? Mostrando pra vocês. Não gostei da do caiaque aventura feminino. E gostei da do outro caiaque masculino. Compraria mais do caiaque masculino. E as outras tá bom, tá? A quantidade que eu peguei. Talvez eu pegaria menos do humor. É que eu tenho bastante humor. Eu pensei em fazer kit, tá? Mamãe bebê. Eu acho que é vendável lá. Que eu peguei pra organizar cá. Eu gostei. Adorei as toalhas. Achei lindas. E boa. Boa qualidade. 100% algodão e tudo, né? Macias. E a bolsinha lá preta do Essencial Exclusivo. Linda, linda. Adorei também, gente. Então foi esse pedido. É bom, assim, pedir uma de cada, igual eu fiz, assim. Porque agora provavelmente não vai mais ter lá em estoque. Porque essas coisas entram e já some, né? E eu peguei no primeiro dia que abriu aqui pra gente. Então eu peguei rapidinho. Se bem que hoje eu olhei e ainda tinha algumas opções lá. Não todas. Teve algumas que já não tinha mais nada. Mas é bom que uma hora ou outra aí a Natura sempre tá colocando lá. E não importa. E a gente conhecendo como é aquelas preferidas. E se tiver com valor bom, a gente pode pegar mais aí pra montar kit. Né, gente? Então foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tá bom, gente? Fique com Deus. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma